Senhor Presidente, deputado André Siciliano, primeiro uma consideração geral sobre o que o governo intitulou de pacote fiscal. O governo que intitulou. Pacote, por definição, é um embrulho fechado. Só o apelido já denota falta de transparência, porque é um embrulho fechado. E este embrulho é um embrulho de muito mau gosto. É um embrulho que, ao mesmo tempo, é um embrulho. E um embrulho que cai na cabeça da população às vésperas do Natal. Sem querer aventar a crise grega, mas esse pacote fiscal é um presente de grego. Porque, se examinarmos os 22 projetos que chegaram a essa casa, um a um, com uma leitura atenta para exame de constitucionalidade e exame de mérito, nós vamos verificar que a grande maioria desses projetos são imprestáveis. Poucos são aqueles, deputado Milton, que têm alguma virtude. E eu concordo com V. Exª. A gente só demonstra que eles são imprestáveis exatamente apontando por quê. V. Exª, que é um deputado atento, deputado André Siciliano, a de verificar que não tem um projeto que acompanhe um arrasoado escrito que demonstre a economia daquele projeto para o Poder Executivo. E, quando digo, deputado Milton, demonstre a economia, não é porque traz um número, não. Um número solto não prova nada. Porque você tem que demonstrar como chegou aquele número. Pegue os dois projetos ligados ao bilhete único. Ausência total de números. Ainda há pouco, em plenário, um deputado me perguntava assim, Luiz Paulo, como é que eles sabem, como é que você está dizendo que a tarifa vai para R$ 7,50, se não tem nada escrito no projeto? E eu dizia, mas não está no projeto. Eu sei, porque foi publicado um decreto reajustando a tarifa de R$ 6,50 para R$ 7,50. Aliás, um reajuste inconstitucional. Porque se você pegar o texto da lei, a lei do bilhete único não diz que o reajuste pode ser por decreto. Vossa Excelência sabe disso. E se teve reajuste em 1º de janeiro? E se a inflação vai fechar em R$ 7,50, o senhor concorda? Um pouquinho mais, se não for R$ 7,50, R$ 7,50. Quanto? R$ 6,50, acredita o deputado André. Vamos ficar na média. R$ 7,00. Ele está reajustando o bilhete R$ 15,00. De R$ 6,50 para R$ 7,50. Então, veja que tudo o que veio não tem nenhum demonstrativo sobre tal. Não existia o bom senso de quem o escreveu. Eu fiz por escrito, deputado Milton, ao presidente, porque é assim que deve ser, que pedisse ao governo o arrasoado que fundamentou o pacote da maldade. Eu pressuponho que antes teve um grande estudo que fundamentou todos esses projetos. 22, eu recebi nenhum senhor e ninguém irá receber, porque não tem. Costurou-se uma colcha de muitos retalhos com as mãos de quem não tem habilidade nem para pregar um botão que se solta de uma camisa. Então, é nesse sentido que a grande maioria dos projetos, nós temos que votar, como fizemos nos dois do bilhete único, pela inconstitucionalidade. Porque nós não podemos prever que emendas serão acatadas e se cortarão os vícios de inconstitucionalidade. A gente vota naquilo que a gente recebeu e não no que poderá acontecer no futuro. E no mérito, eles são inaceitáveis. Este bilhete único, votando o subsídio a 150 reais, demonstra que quem o redigiu sequer conhece os municípios mais periféricos da nossa região metropolitana. Para verificar que 150 reais não indeniza nenhum modal produzindo somente duas viagens por dia e um modal só. Até o trem já daria 162,50 com uma viagem, que fará quem mora em municípios que só tem ônibus e tem que obrigatoriamente pagar a tarifa de 11 reais. E, para terminar, senhor presidente, Queria dizer que se não há transparência nisso tudo, e vou concluir, é porque também tem um erro institucional, deputado Conte Bittencourt e deputado Osório. A agência de transporte, ela fiscaliza os contratos do trem, do metrô e das marcas, mas não fiscaliza o transporte rodoviário intermunicipal por ônibus. Essa tarefa cabe ao DETRO. E eu não vi chegar na casa e procurei nenhum projeto de lei que extinga, faça extinção do DETRO e transfira essa tarefa de fiscalizar as linhas intermunicipais de ônibus para a agência de transporte. Não vi. Essa extinção não veio. Mas, quiçá, até 31 de dezembro chegará. Muito obrigado, senhor presidente.